Muita coisa acontecendo, vocês já estão me mandando mensagens falando de algumas coisas que estão acontecendo em relação a Yamaha, eu já recebi algumas mensagens, muitos de vocês me questionando, poxa é verdade, não é? A Yamaha lançou hoje um comunicado, parece de acordo com algumas pessoas que compraram a R15, receberam comunicado da Yamaha do Brasil que haveria atraso, e aí tem gente me mandando mensagem, perguntando se procede, ora, parece que esse povo não assiste meu canal ou quer, ou está querendo chamar atenção, porque eu já fiz isso, eu já falei isso, eu fiz um vídeo falando, Inclusive meu amigo Paulo Cabral, meu irmão, que eu mando um beijo, que eu amo de paixão, perguntou se eu estava sendo alarmista, hein Paulo Cabral? Eu fiz um vídeo, vai faltar moto no final do ano, fiz um vídeo, acho que foi semana passada, publicou, foi na semana passada, algo do tipo, vai faltar moto no final do ano, aí meu irmão Paulo Cabral botou lá, virou alarmista, de forma alguma, é um fato, Só que essas informações, eu fiz um cruzamento de informações do que está acontecendo lá em Manaus, em relação à seca, e a impossibilidade das balsas terem a sua movimentação, né, e o escoamento da produção lá da Zona Franca de Manaus, Isso a gente vê no noticiário, e o cruzamento das informações que eu tenho dos meus patrocinadores, e das fontes que eu tenho na indústria. Então, esse cruzamento de informações, eu trouxe, que não era uma especulação, não era uma especulação, e sim um fato, eu trouxe essa informação para vocês. Então tem muitos de vocês que estão me pedindo aqui, ah, isso aí é procede? Claro que procede, é verdade. É verdade isso tudo que está acontecendo, e eu já tinha lançado o vídeo falando, vai faltar moto no final do ano, e hoje eu tive mais uma confirmação de mais um patrocinador dizendo que não ficou sem moto, ficou sem receber moto, não vem ao caso qual patrocinador ficou sem receber moto e estará recebendo motos agora, essa semana, a semana que vem, sem moto. Imaginem galera, por quê? Exatamente por isso. Aí vocês podem até me perguntar, poxa, mas isso está acontecendo agora? Que absurdo! Isso sempre aconteceu. Toda vez que tinha um problema lá do rio, está mais seco, tinha esse problema. E é um problema de muitos anos galera, isso sempre aconteceu lá na Zona Franca de Manaus. Só que agora chama mais atenção porque final do ano, último trimestre do ano, é um período muito importante para vendas, para as montadoras, para os concessionários, para nós consumidores. É o período que a gente guarda aquele dinheirinho, é o décimo terceiro que está circulando mais dinheiro, em tese. Porque a gente sabe que não tem dinheiro circulando, não tem crédito, não tem dinheiro, mas no último trimestre, circula um pouco mais de dinheiro, exatamente por causa do décimo terceiro. Então, esse é o momento de faturar. Para nós, criadores de conteúdo, também é o melhor período do ano. Mas o que está... e aí só voltando, isso sempre ocorreu. Eu tenho um patrocinador que, às vezes, acontecia uma situação dessa e que esse patrocinador falava, olha, vai ter atraso de 15 dias porque o rio está baixo e as balsas não conseguem escoar a produção. Isso eu já ouço há muitos anos, mas só que num período que não impactava tanto assim o consumismo e as vendas, porque geralmente não batia no final, no último trimestre do ano, no final do ano. E agora, infelizmente, isso bateu exatamente no último trimestre do ano. E isso atrapalha muito as vendas das motocicletas e vai atrapalhar. Pelo que eu soube, isso não vai atrapalhar somente a Honda. Eu não vou entrar em detalhes, tá, gente? Porque eu precisaria ter mais informações apuradas para ter essa certeza. Mas, pelo que eu soube, a Honda tem um plano contingencial para isso. Só a Honda tem. Por quê? Porque a Honda é uma empresa organizada. Porque a Honda, ela sabe que se ela parar a produção, se ela fizer uma pausa, ela perde a meta dela. E ela tem uma meta grande. Honda vende mais de um milhão de motos por ano. Então ela não pode parar. Então ela sabe que essas circunstâncias ocorrem constantemente lá em Manaus. A Honda sabe disso. Sabendo disso, a Honda sabe que precisa escoar sua produção. Tem mais de mil concessionários no Brasil inteiro. Tem que entregar motocicletas para os seus consorciados. Porque é a forma que eles têm hoje para poder vender moto. Não vende mais moto, eles vendem consórcio. E eles precisam escoar a produção. Eles têm uma planta gigantesca e eles precisam até para bater as metas para justificar a sua existência aqui no Brasil. Porque o Japão está na cola da Honda Brasil. E eu já falei isso para vocês fazendo estudo de mercado e explicando que o grande concorrente hoje da Honda Brasil é a Honda Índia. A Honda Índia está cheirando o cangote da Honda Brasil. E a Honda Brasil, ela precisa cumprir suas metas. Ela precisa performar. Se ela não performar, ela não justifica a sua existência. E o Japão, a matriz, ela simplesmente não é que vai desligar a Honda. Não é que vai simplesmente desliga, fecha tudo e demite todo mundo. Não, não é assim. Mas ela vai desabilitar alguns setores da Honda Brasil. E o risco que nós corremos não é da Honda ir embora do Brasil. Porque isso é uma situação muito improvável. Eu não vou dizer que é impossível, porque nada é impossível. Mas é muito improvável. Por quê? Porque a Honda está aqui há 50 anos, praticamente. Detende mais de 70% do mercado. Ela é líder. Não tem porquê ela temer isso. É uma briga interna da Honda. Mas, se a matriz japonesa observar que a Honda Brasil, ela performa menos do esperado, ela simplesmente desabilita alguns setores daqui e transfere para a Honda Índia. E nós seremos meramente uma montadora e não desenvolvedora. A Honda Brasil, ela desenvolve produtos. Nós exportamos esses produtos desenvolvidos aqui. Então, por isso que eu preciso fazer vocês entenderem da importância da Honda aqui no Brasil e também o porquê da Honda tomar certas atitudes de contingência e atitudes inteligentes na visão empresarial. Exatamente para ela poder escoar sua produção. Coisa que a Yamaha não faz. A Yamaha sendo segunda colocada e tendo 20% do mercado, aproximadamente, vai ficar oscilando lá 16%, 20%. Mas, mesmo assim, quando eu digo para vocês a Yamaha não investe no Brasil há muito tempo. Obviamente que quando eu falo não investe, eu coloco aspas, porque só dela estar aqui empregando com a sua fábrica, vendendo produtos, ela investe no Brasil. Obviamente. Mas eu estou falando de renovar seus investimentos, crescer no Brasil, produzir, desenvolver. Ela não faz isso há muitos anos. E, pelo que eu soube, e eu não vou afirmar nada aqui, para não ser leviano, pelo que eu soube, teremos aí novidades da Yamaha. Nos próximos dias, se é que ela já não soltou algum tipo de informativo. Mas vocês vão saber novidades aí da Yamaha. Por causa, exatamente, dessa situação lá do Rio. E outras montadoras estão sofrendo isso. Mas essas outras montadoras, elas não têm a mesma participação de mercado de Honda e Yamaha. Obviamente que eu não estou justificando isso, tá? Mas, para vocês entenderem também as dificuldades logísticas que o Norte tem. Que a Zona Franca de Manaus tem hoje. E a coisa mais incongruente do nosso país é a Zona Franca de Manaus com alguns tipos de indústria existentes lá. Eu não sou contra a Zona Franca de Manaus. Eu não sou contra a criação de emprego, a geração e a manutenção de empregos que existe lá. Mas não tem nenhum tipo de cabimento. Nós temos hoje, em pleno 2023, somente uma Zona Franca. E com toda dificuldade logística. Eu vou citar para vocês uma das situações que ocorre em um dos insumos para montagem de motocicleta. Pneus. Esses pneus, quando não são desenvolvidos, fabricados aqui no Brasil, eles chegam num porto do Sul ou do Sudeste. E de caminhão eles vão até Manaus. Claro que esse caminhão ele vai para uma balsa. Então ele chega num porto no Sul ou no Sudeste. E de caminhão esse pneu ele vai até o Norte. Até Manaus. De caminhão para ser montado numa motocicleta e voltar montado numa motocicleta de caminhão. Olha que loucura. Veja o custo operacional para isso. Esse é o Brasil. Hoje eu estava conversando com o meu irmão Marcão Motovlog e Ricardo. E Marcão fez um questionamento. Ele fez... Cara, isso só pode ser a estratégia da escassez para gerar escassez e aumentar o preço. Eu fiz Marcão. E o Marcão é um engenheiro de computação. Então como ele tem um raciocínio lógico, ele não consegue ver o óbvio. Porque ele pensa assim... Não que ele seja limitado, muito pelo contrário. Mas pessoas que são muito racionais, eles entendem... Não, isso não é tão óbvio assim a incompetência da logística nacional. Dessa estrutura que realmente ela não faz sentido hoje lá na Zona Franca de Manaus para algumas indústrias. Não estou falando todas. E eu já já explico isso. Então o Marcão, pelo fato de ele ser um cara muito racional, ele pensa assim... Bom, só pode ser outra coisa. Só que eu falei... Não, meu irmão. A realidade é que o Brasil é tão absurdo, é um país de tantos absurdos, que isso é um absurdo. É uma incongruência governamental. É simplesmente isso aprovado pelo governo. Por quê? Porque existem muitos interesses políticos. É muita jogada que tem ali para poder se estruturar. E aí eu digo para os meus irmãos do Norte que eu não tenho absolutamente nada geração de emprego. Nem nada contra a população do Norte que lá trabalha. E eu explico. Existem algumas indústrias que estão lá na Zona Franca de Manaus que faz sentido elas permanecerem. Por exemplo, a indústria eletroeletrônica. Por quê? Porque está mais próximo da América Central, da América do Norte, escoamento, importação, exportação. E até mesmo algumas empresas se instalarem lá para que tenham a mão de obra mais barata do que em alguns países do Norte. Da América do Norte ou da América Central, faz sentido. Faz sentido. Por isso que eu sempre digo. Ter zonas francas, pelo menos mais duas. Uma zona franca do Nordeste, lá no Porto de Suape, na região do Porto de Suape. E uma zona franca do Sul ou do Sudeste. Faz todo sentido. Para que essa indústria, ela flua no país. Mas num posicionamento que lhe favoreça mais da questão logística. Então, sim, é uma incongruência. Sim, é uma loucura. É uma insanidade. Tipicamente brasileira. Não faz sentido. Ou seja, uma questão climática. Uma questão que foge do controle de absolutamente todos. Que é a seca. E que vai afetar toda uma cadeia produtiva. Isso vai afetar empregos. E o consumo. Porque pode ter certeza. Isso vai afetar o faturamento de alguns concessionários. Folha de pagamento. Pessoas que dependem de vender produtos. Pessoas que dependem de consumir esses produtos. Vocês imaginam o quanto isso prejudica toda uma cadeia produtiva e de consumo? Por causa de um fator que foge do nosso controle? E simplesmente por uma questão burocrática? E de decisão governamental, estatal? E eu não estou falando agora. Isso é de muitas décadas. Vocês entendem? Então, eu cravei. Eu disse. Uma semana, talvez um pouco mais. Vai faltar moto no final do ano. E vai. Por isso. Então, quem comprou moto tenha paciência. Porque nem todas. Eu digo. A maioria das montadoras não tem plano de contingência para isso. A única que tem é a Honda. As outras não tem. E a Marra, que é a segunda colocada, tampouco. Até porque ela não investe no Brasil há muitos anos. E é isso. Quem comprou moto tenha paciência. Não é estratégia da escassez. Não é má vontade da montadora. Não é má vontade do concessionário. Não é mentira do concessionário. Claro que alguns concessionários podem aproveitar dessa situação para tentar fazer algum tipo de coisa. Mas a realidade é essa. Isso é um fato. Isso atrasou. Essa questão da seca do Rio atrasou o fluxo, a logística dessas motocicletas. E isso vai atrapalhar vendas agora no último trimestre de 2023. E isso vai atrapalhar vendas agora no último trimestre de 2023.